Chega pra cá, chega pra cá Que a partir de agora Val Silva ao vivo pra vocês Vem assim ó Aô, potência Simbora sim, vai Simbora sim, vai Simbora sim, vai Solta o batidão Simbora sim, comigo E a festa começou Ficou legal, ficou legal Vem assim ó Chega mais, chega mais Ficou legal Aô, potência Simbora balançar, vem assim ó Vai Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodopiado Rebelejo, rebolado, faz Val Silva enlouquecer E é um jeito que você faz esse jeito É um jeito que Val Silva fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando um beijo me agito, não consigo me conter Que é um jeito que você faz esse jeito É um jeito que o sujeito fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Simbora, man! Puxa o pós, sanfoneiro, vai! As queixas, sanfoneiro! Aô, potência! Simbora, senhor! Chegando mais sucesso Vai! Bora fazer mais sucesso pra matar a saudade, senhor! Dá um cheirinho! Aô, potência! E eu chamei Todo mundo viu que eu chamei Vem chamegar, vem chamegar Bem gostosinho, vem chamegar E eu chamei Todo mundo viu que eu chamei Vem chamegar, vem chamegar Vem chamegar com o pau silva Vem chamegar Vem assim, ó! Basta pegar a menina Basta pegar a menina donzela Daquelas que gosta de chamegar Joga a donzela pra um lado e pro outro Balança a donzela pra lá e pra cá Basta a donzela pra lá e pra cá No vai e vem e vem e vai No vai e vem e vem e vai Dá um cheirinho, cheirinho, cheirinho Dá um cheirinho, cheirinho, cheirinho Eu chamei, todo mundo viu que eu chamei Vem chamegar, vem chamegar bem gostosinho Vem chamegar, eu chamei Todo mundo viu que eu chamei Vem chamegar, vem chamegar com gel monteiro Vem chamegar, é assim Basta pegar a menina dozela daquelas que gosta de chamegar Joga a dozela pra um lado e pro outro Balança a dozela pra lá e pra cá Basta pegar a menina dozela daquelas que gosta de chamegar Joga a dozela pra um lado e pro outro Balança a dozela pra lá e pra cá Vai e vem, e vem, e vai Vai e vem, e vem, e vai Dá um cheirinho, cheirinho, cheirinho 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 Sim, ó Vai embalo Valeu, Géu Monteiro Fica aí, daqui a pouco você quer cantar mais um comigo ainda, ok? Vamos puxar assim, ó Bora de mais sucesso Segurei Aô, potência Simbora, ô Corró pra mim tem que ser agarradinho Coladinho, gostosinho Se ter hora pra parar Corró pra mim só não pode ter sossego Pega a gatinha sem medo e bota ela pra suar Corró pra mim tem que ser bem agitado Num lugar bem afetado pra gente se esfregar E esfregando coladinho, gostosinho Samponeiro, puxa o pó e não deixa o pó parar E esfregando coladinho, gostosinho Tecladista, puxa o pó e não deixa o pó parar E se você quer dançar, ó Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, ó Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, ó Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, ó Dança comigo até descer o suor Eita, com o rosão gostoso Val Silva ao vivo Alô, meu parceiro Jean Monteiro Chega pra cá, vem cantar essa comigo também, vem Chega mais, vai Vamos embora, menino Ó, pra mim nem que ser agarradinho Doladinho, gostosinho Sem ter hora pra parar Ó, pra mim só não pode ter sossego Pega a gatinha sem medo e bota ela pra suar Ó, pra mim tem que ser bem agitado Num lugar bem apertado pra agir se espregar Esfregando, coladinho, gostosinho O zanfoneiro puxa o pó e não deixa o pó parar Esfregando, coladinho, gostosinho Tecladiza, puxa o pó e não deixa o pó parar E se você quer dançar, porra Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, porra Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, porra Dança comigo até descer o suor E se você quer dançar, porra Dança comigo até descer o suor Simbora! E o forró me embalou, hein, Gé? Ficou legal! Muito obrigado, meu parceiro, por essa participação maravilhosa no meu CD Tamo junto! Valeu, Gé? Valeu, Val Silva, meu parceiro! Um abraço aí, tamo junto! Simbora! Balança aqui, o forró tá com o mar! Simbora! Simbora! Balança aqui, o forró tá com o mar! Aô, potência! Garotinha, garotinha, há muito tempo eu tô de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero, e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, há muito tempo eu tô de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero, mas não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no cordão na sua casa Mas eu só quero que diga sim, venha correr, venha pra mim Mas eu só quero que diga sim, venha correr, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Que garotinha linda, que garotinha linda Seu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Que garotinha linda, que garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Que garotinha linda, que garotinha linda Você me dá desprezo, eu te dou carinho Que garotinha linda, que garotinha linda Ficou legal! Aô, potência! Vê assim, ó! Tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Chegando mais sucesso Eita, forroção Menina linda, quando chega no forró Começa a festa e eu te chamo pra dançar É chote, é brega, é forrozinho e lambada Isso aqui não tá com nada, meu negócio é chamegar Eu tô cansado nessa tal de pagodeira Saio na segunda-feira, vou pra casa descansar Venha gostosa, você jura que me ama Vem aqui na minha cama que o forró vai começar Vem dançar forró, vem dançar forró Chote na cama com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró O forrozinho com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró Chate na cama com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró O forrozinho com o Val Silva é bem melhor E pra cantar comigo, Edmilson Batista Chega mais meu parceiro E meu menino quando chega no forró Começa a festa e eu te chamo pra dançar É chote, é brega, é forrozinha, é lambada Aqui não tá com nada, meu negócio é forrosa Eu tô cansado da tal de pagodeira Vou na segunda-feira lá pra casa descansar Mina gostosa, só jure que me ama Aqui na minha cama o forró vai começar Vem dançar forró, vem dançar forró Chate na cama com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró O forrozinho com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró Chate na cama com você é bem melhor Vem dançar forró, vem dançar forró O forrozinho com você é bem melhor Valeu, Edmilson Batista É pra lá e pra cá Um abraço pra quem tá tomando e bebendo Segura o Val Silva, isso, isso Tá pegando legal Beleza, Val Silva Obrigado meu amigo Simbora se apaixonar Val Silva ao vivo A oportência Eu não quero mais me envolver Já sofri pra valer Coisas do amor, imaginação Não preciso mais de você Gosto de você, não vou negar Mas cansei de chorar Outra vez o amor, meu coração Tudo que eu queria é te amar Solidão é fera temporal Luz negra no espaço sideral O nosso amor, sentimento Acho que isso pode ser normal Solidão é fera temporal Luz negra no espaço sideral O nosso amor, sentimento Acho que isso pode ser normal Vem senhora Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me quer mais Eu não queria me envolver Mas se gosto de você Vem amor, quero voltar Eu não quero mais me envolver Já sofri pra valer Coisas do amor, imaginação Não preciso mais de você Gosto de você, não vou negar Mas cansei de chorar Outra vez o amor, meu coração Tudo que eu queria é te amar Eita coisa boa Solidão é fera temporal Luz negra no espaço sideral O nosso amor, sentimento Acho que isso pode ser normal Solidão é fera temporal Luz negra no espaço sideral O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor O nosso amor, sentimento Acho que isso pode ser normal Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me envolver Se você não me envolver Que bom Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me quer mais Eu não queria nem você, mas me gosto de você, bem amor, quero voltar Valeu, Valdeçonela! Valeu, Val Silva! Tamo junto! Eita porra gostoso, hein? Vem assim agora no rela-rela, ó! Só no rela-rela! Aô, potência! Ó, poxa mesmo! Capuca, sanfoneiro, vai! Convitei a mulherada pra lançar o rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Convitei a mulherada pra feira! Ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela, eu relava gostoso na cama de Gabriel Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Chegou um guarda e só pra chatear, disse, ô Val Silva, esse forró tem que parar Chegou um guarda e só pra chatear, disse, meu amigo, esse forró tem que parar Nós arrastamos o guarda e jogou no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela E foi dando meia-noite, nós ali no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela E foi dando meia-noite, nós ali no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela E a vizinha começou a xingar, disse, meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar, disse, meu amigo, esse forró tem que parar Nós arrastamos ela e jogou no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Já era de madrugada, nós ali no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Já era de madrugada, nós ali no rela-rela, ela puxa, ela puxa, ela no peitinho dela Eu relava gostoso na cama de Gabriel, passei a noite inteirinha no forró grudado nela E vem chegando o pai da Gabriela, a coisa esquentou e eu parei com rela-rela E vem chegando o pai da Gabriela, a coisa esquentou e eu parei com rela-rela Aô, potência! Pense no forró gostoso, hein? Val Silva ao vivo! É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata metacara No forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata metacara No forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata metacara No forró e só volto de manhã cedo Forró tá bom, forró tá bom demais Puxa o fórum, sanfoneiro, sanfoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais Mete o dedo, tecladista, tecladista, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais Puxo fora e zamponeiro, zamponeiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais Mete o dedo, tecladista, tecladista, toque mais É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, me tacara no forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, me tacara no forró e só volto de manhã cedo Ô, sanfoneiro, que porró é esse? Pau Silva, ao vivo, aô, potência Pensa, só no chameguinho, tá com pau Pensa, porró tá bom demais, hein? Porró tá bom, porró tá bom demais Fuxa o pole, sanfoneiro, sanfoneiro, toque mais Porró tá bom, porró tá bom demais Mete o dedo, teclavista, teclavista, toca mais É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meca a cara No forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meca a cara No forró e só volto de manhã cedo Cacupau Aô, potência Assim, ó, só no pinicado Ficou legal, ficou legal a festa É Valsilva ao vivo pra vocês Eu fui dançar um forró, foi só Eu acho a graça, os instrumentos do forró Era a sinfonia cabaça E o sanfoneiro do cabaça E o cabaça não tinha quem não via O cabaça era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua especulia O sanfoneiro animado puxa o pole E esse cabra não é mole O forró amanhece o dia O cabaça era muito engraçado E o cabaça era muito engraçado Eu fui dançar um forró amanhece o dia O cabaça era muito engraçado E o cabaça é muito engraçado Aô, forró amanhece o dia O cabaça é muito engraçado E o cabaça é muito engraçado E o cabaça é muito engraçado E o saconeiro do cabaça E o cabaça é muito engraçado E o cabaça não tinha quem não via O cabaça era muito engraçado E o cabaça é muito engraçado Bate na cabaça, xiribic, xiribic, o toque da cabaça, xiribic, xiribic, a sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar essa cabaça, esse forró não tem mais graça Simbora, vá! Bozão ao vivo com balcinho e assim ó, só no chameiro, aô potência! Simbora! Mais um sucesso do meu amigo Fernando Gil, segura Gil! Quando ela passa parece que vou, ter um ataque me bate um calor, quando ela passa me deixa assim, já não sei mais o que será de mim, ela é tão linda parece uma flor, quando ela passa só faz aumentar meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Faço de tudo pra ganhar seu coração, ela não se torna, eu fico nessa ilusão, faço o tempo todo, isso já virou rotina, procurando um jeito de ganhar essa menina. Joga o pesado, até traga uma flor, dá um sorriso e sua paz aumenta meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Desse jeito eu vou até de manhã cedo, assim ó, puxa a chanfone, vai! Vai gatinho, vai mexe gostosinho, assim ó, puxa a chanfone, quando ela passa parece que vou, ter um ataque me bate um calor, quando ela passa me deixa assim, já não sei mais o que será de mim, ela é tão linda parece uma flor, quando ela passa só faz aumentar meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. Faço de tudo pra ganhar seu coração, ela não se torna, eu fico nessa ilusão, faço o tempo todo, isso já virou rotina, procurando um jeito de ganhar essa menina. Joga o pesado, até traga uma flor, dá um sorriso e sua paz aumenta meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Simbora, vai! Valsinho, vai! Ao vivo! Vai! Puxa assim! Ai, chamei, vou legal! Mais um sucesso pra matar saudade! Segura, senhor! Val Silva! Aô, potência! Senti no corpo uma aflição, subiu a cabeça um porradão, estrelas mil assim brilharam para mim. E aquela sensação, de não ter mais fim, estava ali parado, com o corpo contagiado, de pura emoção. Dispara coração! Dispara coração! Dispara coração! Puxa o fone, zamponeiro, vai! Com razão! Val Silva! Ô, saudade! Vai! Aô, potência! Volcando ao natural, depois que tudo passou, sempre é normal dizer que viajou, mas... Que viaja essa, que o corpo não vai, e se puder ligar, só a cabeça sai, eu vou entrar no mar, que lá é o meu lugar. Sobre sua prole, só aterlizar, o mar é meu abrigo, as ondas desafio, se é correr perigo, pra mim é arrepio. Primeiro na areia, se ligar, entrar numa onda, pra entrar, numa onda do mar, do mar, do mar, do mar, do mar, do mar, do mar. Uma na areia, uma do mar, do mar, do mar, do mar... Uma na areia, o mar, do mar, do mar... Uma na areia, uma do mar, do mar, do mar, do mar... Uma, do mar, do mar, do mar... Novaconeiro, um novo mundo... Val Silva! Oh, potência! Ao vivo Mais um sucesso pra tocar o seu coração Val Silva Ao vivo é mais do estúdio Foi numa festa que tudo aconteceu Chegou como um anjo e me enlouqueceu de vez De vez E aquele cupido que estava a me cercar Pegou sua flecha e acertou de vez meu olhar Meu olhar Senti que minhas forças todas se acabavam E nem percebi que seus braços me aparavam Em seus braços estava E quando acordei Aquela voz me perguntava Se estava tudo bem Não consegui dizer nada E hoje eu estou Completamente apaixonado E hoje eu estou Completamente apaixonado Foi numa festa que tudo aconteceu Chegou como um anjo e me enlouqueceu de vez De vez De vez De vez E aquele cupido que estava a me cercar Pegou sua flecha e acertou de vez meu olhar Meu olhar Meu olhar E hoje eu estou E hoje eu estou Completamente apaixonado E hoje eu estou Completamente apaixonado A culpa Ô saudade Só um chamego gostosinho Se vai Se mora Chegando mais sucesso Mais uma pra matar a saudade do senhor Se me olhar Com esse teu jeitinho Eu vou me apaixonar E vem ela de novo Pra me azucrinar Mas menina boba Chega pra lá Não faz assim comigo Vou me apaixonar Por esse teu jeitinho Esse lindo olhar Vivi me chamando Pra dançar Porró Tento fugir dela Mas o que é pior Quanto mais eu fujo Tento disfarçar O coração vibra E quer se entregar De me olhar Com esse teu jeitinho Vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra E quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho Vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra O coração vibra E quer se entregar Se me olhar Não faz assim comigo Com esse teu jeitinho Com esse teu jeitinho Vou me apaixonar Se me olhar Se me olhar O coração vibra E quer se entregar Com esse teu jeitinho Vou me apaixonar O coração vibra E quer se entregar Com esse teu jeitinho Vou me apaixonar O coração vibra O coração vibra E quer se entregar Eu sou casado Mas sou homem 100% Do casamento Não tiro nenhum pedaço Pra ler pro bar Que ainda estou inteiro Não tem solteiro Que não faça o que eu faço Casado também namora Casado também namora Casado é namorador Longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador Longe da sua senhora Não vai pensar Que o casado nada passa E o rapaz É quem tem muita potência Fica sabendo Tudo que o solteiro tem Que o casado também tem E com mais experiência Casado também namora Casado também namora Casado é namorador Longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador Longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela, mas não é ela quem eu levo pro forró Pra onde eu vou é com a gatinha do lado, tuberculosa que comia no prato só Casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora, casado é namorador, longe da sua senhora Simbora sim, olha pra forrózão, ficou gostoso hein? Puxa essa mulher Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade, eu só não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade, eu só não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró, pra não dançar pra cá Eu não fica só, outra sombrinha depressa, tô morrendo de vontade, traga logo uma cachaça Me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade 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 Ei garçom, me faça essa caridade Puxa o porra e o estamponeiro, vou Simbora, vai! Bora dançar mais forró, assim, ó Eita, forrózão, gostou! Puxa, senhor, de novo, vai! Puxa, senhor, dao, potência, o poço da... Porró, é assim? Porró, aqui só traz dança amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Porró, aqui só traz dança amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor E amigo tocado, homem confibiado Que o bom dessa festança de manhã não tochechado Amigo tocado, homem confibiado Que o bom dessa festança de manhã não tochechado O xixu no ouvido de quem ama, quem não fena Quem é que não gosta, quem não acha bom E é no short no serinho que a gente gama E as meninas chamam, short pra comer batom É no short no serinho que a gente gama E as meninas chamam, short pra comer batom Comer batom, pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom Pra comer batom, pra comer batom A santona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, pra comer batom A sanfona tá chamando pra comer batom O chupão, sanfoneiro Vá, o silva, ao vivo Vá, o pau, vá, o pau Aô, porrazana No salão, numa festa de forró Uma menina me chamou pra dançar Mentinhosa, me agarra na cintura E daí, começando a chinelar No salão, numa festa de forró Uma menina me chamou pra dançar Mentinhosa, me agarra na cintura E daí, começando a chinelar E no embargo do forró eu já entrei Quando eu começo, não quero mais parar Tinha um ditado do mineiro que dizia Basta selo na canela É a mocha, meu filho, é só chinelar É só chamegar É quebra bem, arrocha e vem pra cá É só chinelar, é só chamegar Pra anunciar, no forró é só entrar É só chinelar, é só chamegar É quebra bem, arrocha e vem pra cá É só chinelar, é só chamegar Pra anunciar, no forró é só entrar Vem nessa aqui, meu, vem Vem nessa aqui, meu, vem Tamo junto assim, ó, só um piado Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, o forró, vaquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E os segredos que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é Me perdoa se isso for pecado Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Porró, vaquejada e mulher É, como te mais Alô minha vaqueira, vai Simbora sim, vamos junto Simbora que tá chegando mais sucesso Essa é a senhora Aô, chamiguinho bom Val Silva Aô, Podense Eu já te provei amor Que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei O que antes era só meu Você é minha vida, minha nega Minha paz, o meu sossego Não fale nada, meu bem E venha pro meu chameiro Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me percebe E te queima feito febre Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me percebe E te queima feito febre Val Silva Aô, Podense Simbora sim, vamos junto Eu já te provei amor Que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei O que antes era só meu Você é minha vida, minha nega Minha paz, o meu sossego Não fale nada, meu bem E venha pro meu chameiro Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me percebe E te queima feito febre Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me percebe E te queima feito febre Simbora Ficou legal, ficou apaixonante Aô, Podense Se embora choteassem agora Aô, Podense Fui dar conselhos pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa e é prendada E o camarada que se diz marido dela É um bebum que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Que sabe um dia mudou o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselhos Falei pra ela, veste a roupa e vai embora E o camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, morro e briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a minha bunda E ele agora jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, morro e briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a minha bunda Eita, porró, gostou? Isso é Val Silva Ao vivo, a opotência Puxa essa folha, vai Bora chutear, vai Chegando mais sucesso Põe rabichado e camado nessa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinho, é neguinha, é meio xodó Doida pra mim levar no forró Chamega e rebola no pole do sampone Ela balança, puxa, dança, se cacode Pula do jeito que pode quando o cabra mete o D Vai me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora tá entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, feirado Puxa o danço, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor Eu tô aqui todo dia, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui Ai ui ui Simbora sim, fal Silva A opotência Ao vivo Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eita, forrozão gostoso, vem assim no pé de ser, vem Val Silva, ô potência Fui num mirante, só pra te ver, eu vi a lua que acabava de nascer Uma morena que chamou minha atenção, e com jeitinho conquistou meu coração Lá no forró ela veio falar comigo, eu vi o tempo me deixando de castigo Ela chegou com um brilho no coração, me deu um beijo e me levou para o salão Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear Fui num mirante, pra ver você, perdi a lua e as estrelas pra te ter Já fiz de tudo pra chamar sua atenção, quando eu te vi fui em sua direção Dança, forró, um agarradinho com você, no pé de serra até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar até o dia clarear E tome forró Oh, meu pé de serra Ah, se eu morasse aqui pertinho, hein, nega Todo dia eu vim te ver Oh, meu pé de serra, vai Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o seu vestido novo, nega Venha logo antes de chover Volta o seu vestido logo, nega Se tirar não dá prazer E quando eu chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol Canto sempre um belo shot E dou um cheiro no canote por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim te ver Bora dançar Bora dançar, bora dançar bem agarradinho Bora se apaixonar Ô Rosário Valsilva Ao vivo Aô Potência Associação É legal É legal Aô Potência É legal É legal É legal Obrigado.